Olá! E aí, como vocês estão? Todo mundo bem? Graças a Deus! A nossa aula de matemática de hoje é sobre os números pares e números ímpares. Mas o que são isso? Presta atenção! Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro. Quatro laranjas agrupadas de dois em dois. Então, eu agrupei duas, agrupei duas, não sobrou nada. Então, o número quatro, ele é um número pa. Por quê? Porque eu juntei e não sobrou nada. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz a mesma coisa, agrupei de dois em dois, mas sobrou um. Então, o número sete é um número ímpar. Por quê? Quando a gente tem uma quantidade que a gente separa e não sobra nada, digamos que aquela quantidade é chamada de pa, porque foi juntando e não sobrou ninguém. Quando vocês têm uma quantidade que você agrupa e sobra alguma coisa, aquele número que você tem é um número ímpar. Então, quando os números terminarem em zero, dois, quatro, seis e oito, todos os números terminados nesses números aqui, eles são chamados de números pares. Quando os números terminam em um, três, cinco, sete e nove, são chamados de números ímpares. Aqui eu tenho o número dez. O número um é ímpar, o número zero é par. E agora? Como é que eu sei se o dez é par ou se é ímpar? Lembra que eu falei quando o número é terminado? Então, vocês vão olhar para o final do número. Então, o número final é o zero. Zero está na casinha dos números pares. Então, o número dez é o número par. Trinta e cinco. Olha o finalzinho do número. Cinco. Cinco está no número ímpar. Então, trinta e cinco é o número ímpar. Porque se eu tiver trinta e cinco bolas e agrupá-las de dois em dois, vai sobrar alguém, vai sobrar alguma coisa. Não vai dar um número exato, não vai dar uma pontinha certa, não vai ficar sem sobrar, vai sobrar alguém. Então, trinta e cinco é o número ímpar. Vinte e seis. Olha o final. Número seis. Seis está na casinha dos números pares. Então, vinte e seis é um número par. Vinte e três. Olha o final. Final três. Três está na casinha dos números ímpares. Então, vinte e três é um número ímpar. Lembrem-se que vocês devem olhar sempre o final do número. Sempre o final do número. Então, prestem atenção. Quando a gente vai calçar uma meia, a gente calça quantas meias? Duas. Sobra alguma meia? Sobra algum pé sem meia? Não. Porque o número dois é um número par. Aqui eu tenho duas mãos. No caso, eu tenho um par de mãos. Sobra alguma mão? Não. Então, o número dois é um número par. Existem algumas coisas no nosso corpo que são encontradas em par. Exemplo. Olhos é par. Orelhas é par. Mãos é par. Pés é par. Porque são de dois e quando a gente junta, não sobra nada. Certo? Então, prestem atenção. Já sei que o número quatro é um número par e o número sete é um número ímpar. Se eu tiver aqui e agrupar assim, não sobrou ninguém. Então, isso quer dizer dois, quatro, seis, oito. O número oito é um número par. Exatamente. Porém, aqui... Sobrou um. Então, esse número é um número ímpar. Então, prestem atenção nisso. Lembre-se de olhar sempre o final do número e para saber se ele é par ou se ele é ímpar. Se ele terminar em zero, dois, quatro, seis ou oito, ele é um número par. Mas se ele terminar em um, três, cinco, sete ou nove, ele é um número ímpar. Certo? Então, semana que vem a gente está de volta. Estudem e Deus abençoe vocês.